Vendas de jogos, consoles e acessórios em um ótimo preço? Então é na Fight Games, compre já o seu! Fala pessoal, aqui é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, o vídeo de hoje muitos viram ou jogaram ou jogam até hoje. Com certeza tem aqueles momentos épicos ou aquelas fases que não saímos dela de jeito nenhum ou passamos a maior raiva para passá-las. Ou aquela música também que nunca sai da nossa cabeça ou nunca esquecemos. Então é isso que vamos falar hoje, das músicas que marcaram nos jogos. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like insano e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou caiu de paraquedas. Então, bora pro vídeo! O primeiro dessa lista aí, muitos jogaram na minha infância, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 10, 9... Ó, é, pra mim era épico. Foi lançado aí para SNES Super Nintendo em 1992. Que é Top Gear, que esse jogo aqui é sensacional. Pra mim, um dos melhores jogos de carro, pra mim até hoje. Quem nunca jogou, que atira a primeira pedra, não é verdade? Então, esse jogo aqui, praticamente todo mundo pegava o carro branco. Que, na minha opinião, pra mim, corria mais rápido. Todo mundo achava que corria mais rápido também. Mas o que marcava mesmo era a música do jogo. Aquela música épica. Aquela música que todo mundo, se ouvir, sabe que é de Top Gear. O outro aí, sem sombra de dúvida, é GTA San Andreas. Que, né, pra mim é um dos melhores jogos do século de ação, de mundo aberto aí. Tudo quanto é jeito aí da Rockstar. Uma obra-prima da Rockstar aí. Junto com GTA V também. Que vem fazendo grande trabalho com o seu modo online, que vem crescendo cada dia mais. E não para de crescer as vendas, não para de crescer o sucesso. Os views no YouTube. Muitos canais aí vêm fazendo vídeos até hoje. Canais famosos, canais pequenos. E muitos, muitos mesmo, vêm fazendo vídeos de GTA V. E muitos também vêm fazendo vídeos de GTA San Andreas também. Uma das músicas marcantes em GTA San Andreas. É aquela do Load, que você começa o jogo. Antes de começar o jogo, já tem aquela música épica. Que também, no meio do jogo, às vezes, também, ela surge. Mas, uma das músicas também que mais marcam mesmo, pra mim, os que marcaram mais, é quando você está dirigindo qualquer veículo, um avião, até moto. Não sei se lembro se tem música também, se dá pra colocar a música. Eu acho que até dá pra colocar a música na moto também. É aquelas músicas das bandas, que muita gente prefere uma. Outras preferem a outra. Mas, a minha favorita mesmo, é essa daqui. Mas, tem as outras também, que destacam bastante. Que muita gente também gosta, que muita gente também prefere. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we'll get together every time we can. The Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in Louisiana heart. See the alligator all the waiting nearby. Sooner or later they know I'm gonna try. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain. La, 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 la. Muitos estão jogando ainda. Muitos não conheciam. Muitos estão conhecendo agora. Que é o Shadow of Colossus. O jogo sensacional da trilogia até agora. Que teve o Ico. Teve o Shadow of Colossus. Que esse tá aí na tela. E o The Last Guard aí. Que foi lançado ano passado, em 2016. Que na minha opinião. Cada um tem um aspecto de jogo. Tem uma característica. Mas esse Shadow of Colossus pra mim foi o melhor. Porque eu prefiro essa característica aqui de ação. De se enfrentar uns monstros. Que ao enfrentar você sente até medo. E fala como eu vou enfrentá-lo. E a aventura aí com o Igro. Que depois que eu fui ver que é uma égua. Não um cavalo. Mas é o que marca também na hora da batalha contra os monstros. São as músicas épicas. Que na maioria das vezes te arrepia. Aquela coisa assim. Dá aquela sensação de nostalgia. Aquela coisa inexplicável. Então se você não jogou Shadow of Colossus ainda. Apesar que muitos aí estão jogando. A maioria conhece. Se não jogou. Joga aí. Que é muito foda. Apesar que muitos aí estão jogando. Este aqui, né, duvido alguém não conhecer esse jogo, que, né, revolucionou o mundo dos games, revolucionou o mercado aí dos games, que é o Street Fighter, né, Street Fighter 2, que muitos nem conhecem um, nem eu conheci um, né, direito, que eu fui casar pela internet pra conhecer um, mas, né, o Street Fighter revolucionou mesmo pelo 2 aí, que um dos melhores jogos de luta, se não o melhor jogo de luta, melhor série de luta até hoje aí, e é sensacional. Cada personagem tem uma música em seu cenário. O que mais marcou, na minha opinião, foi a música do cenário do Ryu e do Ken. E agora é a vez dele, né, que não pode faltar de jeito nenhum. Se faltar por aqui, é, os inscritos me matam, pode ter certeza, que é nada mais, nada menos que Kratos de Good of War, que, né, pra mim, todos de Good of War me marcaram o 2 e o 3. Joguei também os Fantasmas de Spartan, está faltando, faltar jogar também o Shadow of Olympus, que são todos bons. O único que eu tô afim de jogar mesmo é o Ascensus, que eu vou, né, vou tentar jogar aí, vou tentar trazer pra vocês também. Mas as músicas também são sensacionais, são marcantes e, né, cada jogo é um jogo top, é um jogo foda atrás de outro. As músicas também são marcantes e, né, cada jogo é um jogo top, é um jogo top, é um jogo top, é um jogo top, é um jogo top. E pra fechar com chave de ouro aí, que não pode faltar também, é o clássico, né, o Mario Bros., o Super Mario Bros., né, aí vocês me perguntam que Mario, né, que é a piada bosta de sempre que vocês perguntam para os seus amigos e coleguinhas, né, e todo mundo já tá cansado de jogar esse jogo, que foi um, na minha opinião, quer dizer, que eu me lembre, né, foi um dos primeiros jogos que eu joguei de Super Nintendo. E, né, o que marca também no Super Mario são os temas, as músicas principais dos games, que pra mim a que mais marcou foi aquela da primeira fase, que não tá só na primeira, mas em outras fases também. E, né, aquelas músicas que marcam quando você vai jogar as fases e aquela música tá sempre ali tocando na sua cabeça. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E é isso aí galera, faltou algum aí nessa lista? Deixe sua opinião nos comentários, se você não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí, compartilha aí com os amigos que estão interessados em ver esse tema aí. Ah, e antes que eu esqueça galera, dê uma passada aí no canal do meu amigo Josué, ele tem um canal de funks aí, ele compõe tal e grava também. E dê uma força aí pra ele, pra ajudar aí também o canal a crescer, beleza? Então é isso aí, tamo junto e fui! Mas antes de começar o vídeo, já... Eu tenho que roler de novo... Eu não consigo... Olha, vai lá.